Salve, salve pessoal do Flash Brasil, tudo bem com vocês? E é, depois de alguns meses, eu tô de volta aqui pra fazer vídeo pra vocês. Eu fiquei alguns meses parado porque eu tava meio sem tempo pra fazer vídeo, tava um pouquinho desanimado e também não tinha muitas notícias do filme do Flash pra eu trazer aqui pra vocês. Teve algumas notícias bem pontuais, como por exemplo, o anúncio da Supergirl no filme do Flash, que vai ser interpretada pela atriz Sasha Kale. Teve também o anúncio do início das gravações do filme, que tá previsto pra começar no mês que vem, em Londres. E agora teve a confirmação pelo The Hollywood Reporter de que a atriz Kirstie Clemons vai reprisar o seu papel de Iris West no filme do Flash. Ela que foi anunciada no papel em 2016 e ela faria sua estreia no filme da Liga da Justiça e posteriormente no filme do Flash, que sairia em 2018. Mas acabou que aconteceu aquela história que todos vocês já sabem, Zack Snyder saiu da produção, entrou o Joss Whedon e o Joss Whedon simplesmente cortou a Iris West do filme. Então a gente nunca pôde ver a estreia dela como a Iris West, né? Agora a gente vai poder ver no Snyder Cut, né? A gente já pôde ver um pouquinho no trailer. Ela vai fazer sua estreia, mas eu creio que não vai ser uma estreia muito longa. Eu creio que vai ser uma ou duas cenas. Eu acho que no máximo cinco minutos de tela pra Kirstie Clemons. Mas mesmo assim a gente já vai poder ver ela como a Iris West, né? E pelo fato dela ter sido cortada do filme original da Liga da Justiça, deu a entender que a Iris West no filme solo do Flash poderia ser reescalada. Mas agora tá confirmado, ela volta pro papel. E agora vamos ver um pouco da atuação dela como a Iris West no dia 18, quando Snyder Cut sair. Pelos trailers eu gostei muito. Eu achei que ela teve uma química legal com o Ezra Miller. Apesar de ser cenas curtíssimas, eu senti uma química legal entre os dois. Então eu tô bem empolgado pra ver esse casal, pra ver a dinâmica do Barry Allen do Ezra Miller com a Iris West da Kirstie Clemons. E uma coisa interessante, cara, que alguns dias antes dessa confirmação, eu tava passando pelo Instagram, e eu sigo ela no Instagram, e eu vi que ela tinha deixado o cabelo dela ruivo. E eu até pensei, será que ela deixou o cabelo ruivo por causa da Iris, né? Porque o filme vai começar a ser gravado no mês que vem, e ainda não tinha nenhuma informação sobre a Iris, e pá, alguns dias depois, confirmado. E outra informação dada com exclusividade pelo The Hollywood Reporter, é de que a atriz Maribel Verdun interpretará a Nora Allen no filme do Flash, e o Billy Crudup saiu da produção do filme. A Maribel Verdun, que é uma atriz espanhola, e é conhecida pelos seus papéis em filmes e séries dramáticas, né? Agora, quanto ao Billy Crudup, ele saiu da produção do filme por conta de conflitos na agenda dele, né? Ele tá gravando outras coisas, e não vai poder gravar o filme. Alguns meses atrás, eu fiz um vídeo dando a informação de que o Billy Crudup, ele estava em negociações para voltar a interpretar o Henry Allen, e também falei um pouquinho sobre algumas atrizes que eu achava que poderiam interpretar a Nora Allen no filme, né? E nesse vídeo, eu também falei que eu gostaria muito de ver o Billy Crudup voltando como Henry Allen, porque eu adorei ele como Henry Allen no filme da Liga da Justiça, eu adorei a dinâmica dele com o Barry Allen do Ezra Miller, eu achei que o Billy Crudup foi de longe uma das melhores coisas daquele filme, e eu gostaria muito de ver ele voltando como Henry Allen no filme do Flash, mas infelizmente ele teve que sair da produção, o que é uma pena, mas tomara que substituam ele à altura e escolham um ator bom. Agora, quanto à Nora Allen, a atriz Maribel, ela é conhecida pelos seus papéis dramáticos, eu não conheço muito bem ela, mas eu espero que ela desempenhe um bom papel e faça um ótimo trabalho. O elenco que começa a ficar mais completo aos poucos, o Ezra Miller já está confirmado, o Michael Keaton está confirmado, Ben Affleck está confirmado, a Sasha Kale está confirmada como Supergirl, agora a Iris West está confirmada, a Maribel está confirmada como Nora Allen, e infelizmente o Billy Crudup saiu da produção do filme. Então o elenco começa a se formar, o elenco começa a se fechar, e o filme vai começando a ganhar vida, né? Finalmente, depois de, sei lá, talvez seis anos esperando, seis anos do Flash com o Ezra Miller, né? Porque tem conversas de filme do Flash desde o começo dos anos 2000, que é uma história bem interessante, que eu estou até pensando em trazer aqui para o canal como curiosidade, porque as pessoas pensam que o filme do Flash está enrolando e enrolando desde, sei lá, 2015, 2016, mas não, é bem antes, desde o começo dos anos 2000, teve primeira versão de roteiro, o Ryan Reynolds já chegou até a ser cotado como Flash, aí depois em 2010, 2011, teve uma segunda versão de roteiro, até chegar mais ou menos no que é hoje, então depois de tanto tempo, um filme do Flash vai sair, o filme do Flash vai ver a luz do dia. E era essa notícia que eu tinha aqui para comentar, hoje não tem muitas notícias para eu comentar, mas enfim, estamos na semana do Snyder Cut, e eu prometo voltar para fazer um vídeo completasso, falando tudo sobre o Flash do Ezra Miller, quando o Snyder Cut sair, fazer uma análise geral, uma análise completa, cena por cena, e se eu conseguir achar um tempo, eu faço um vídeo comentando o trailer que saiu do Flash, que eu até postei aqui no canal, o trailer legendado, um trailer muito foda, um trailer fantástico, então se der tempo, eu faço um vídeo analisando aquele trailer como um esquenta para o Snyder Cut, aí quando o Snyder Cut sair, eu prometo que eu vou fazer uma baita de uma análise, vou trazer todas as referências que tiver aos quadrinhos, vou analisar a atuação do Ezra Miller, a adaptação do personagem e etc. Então, era isso que eu tinha para comentar aqui hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixe seu like, valeu e fui! E aí E aí